Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês uma proposta de perfumes que não saem nem tomando banho. É a realidade que temos por aqui. Sabe aqueles perfumes que fixam, que projetam, que eles grudam em você, eles grudam nos seus cabelos, na roupa, no banheiro, eles grudam em todos os lugares? E são perfumes... Sabe quando você usa aquela roupa, passa o perfume, aí você usou o dia inteiro ali, colocou pra lavar, e dentro do cestinho de roupa fica exalando aquele cheiro? Essa é uma proposta que é a proposta desses perfumes que eu trouxe pra vocês. Trouxe cinco perfumes nessa vibe e eu espero muito que vocês gostem. O primeiro que eu trouxe para nós é um que ele voltou aqui pra nós. A Natura tinha descontinuado ele, ele voltou e pode ser que volte novamente. Gente, a Natura tá fazendo isso igual o Boticário, tem que ser sincera com você, tá? Mas se voltar, compre, porque vale a pena. Una Infinito. Gente do céu! Esse perfume, ele é infinito de verdade. Sabe aquele perfume que ele gruda? Gente, este perfume gruda. Eu me lembro que eu trouxe um vídeo como esse pra vocês já faz um ou dois meses. Foi um vídeo que muita gente gostou. E eu me lembro que naquele vídeo eu levei pra vocês, trouxe pra vocês, aliás, o Una Sense, gente, que também é um outro perfume bombástico. E esse daqui, nem se falem. Una Infinito é um cheiro... Ele é muito delicioso. Tem uma ameixa aqui, que é como se fosse... É uma ameixa abaunilhada. E eu sinto ela como se fosse um recheio de ameixa para um bolo de baunilha. É o que eu sinto aqui. Ou seja, é uma ameixa cremosa. Eu sinto ela amendoada. Eu sinto aquela vibe quente. Esse perfume aqui, ele é totalmente baladeiro, sensual, noturno. É aquele tipo de perfume pra momentos a dois, pra encontro. Ou até pra quando você não vai sair com ninguém, quer curtir a sua própria companhia aí, quer sair a noite sozinha com as amigas, baladar aí, viver, curtir a vida. Esse perfume tem essa vibe. Essa apresentação dele, o que vocês veem aqui, ele é meio estelar, vamos dizer assim, que tem uns pontinhos aqui, ele é meio roxinho, tem uns brilhinhos. Isso que você vê aqui, como se fosse um céu estrelado, é o que você sente, é essa vibe mais misteriosa, mais noturna. É o que tem aqui. E esse perfume, ele gruda. Eu fui na casa da minha mãe com ele, e gente, sem brincadeira, eu tinha passado aqui umas 10 borrifadas, porque eu passo muito mais. Só que a primeira vez que eu passei mais de 10 borrifadas com esse perfume, eu quase me sufoquei. Porque não precisa, esse perfume aqui não precisa de mais de 10 borrifadas. E eu passei 10 borrifadas, e eu fui na casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, ela me abraçou, ela falou, pra que tanto perfume? Pra que? E eu falei, mas eu não passei muito. E eu não tinha passado muito. Então é um perfume que ele gruda, gente. Ele gruda na sua roupa. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas quando eu uso terno, sabe aqueles blazer? Eu uso aquele terninho mais de uma vez. Eu não uso e já lavo blazer, por exemplo. Porque é roupa de frio, né? E quando eu passei com o meu blazer, eu tenho o blazer rosa, eu gosto muito de falar a cor dele, porque ele é muito chamativo. E eu usei ele e guardei o blazer, porque começou a fazer calor, aí eu não ia usar mais. Gente do céu! Quando eu abro o guarda-roupa, o blazer ainda está com o cheiro dele. Então é um perfume que vale a pena, tá? Não sei se está disponível ainda, mas quando estiver, comprem, porque vale a pena. Um outro que eu trouxe pra nós é um Body Splash. E esse Body Splash aqui eu tenho que trazer pra vocês, porque eu sou sincera nesse canal. Gente, Bath & Body Works, Raped in Vanilla. Já trouxe outras vezes aqui. Em diversos vídeos eu já trouxe ele. Como perfume de formiguinha, perfumes doces, eu já trouxe perfumes potentes, eu já trouxe em outros vídeos. E gente, Raped in Vanilla, de Bath & Body Works, ele é mágico. Ele é surreal. Vocês estão entendendo? Olhem nos meus olhos. Olhem nos meus olhos. Gente, esse Body Splash aqui, ele coloca muito perfume no chinelo, só pra você saber. Bath & Body Works e Victoria's Secret, assim, são incríveis. E eu não vou falar puxar manga, é assim que se fala? Tem lá um ditado que fala, né? Puxar saco. Só deles não. Na Oboticário, na Tive Spa, também temos muitos Body Splashs ótimos. Natura, na linha Ecos, a mesma coisa. Gente, esses Body Splash, eles colocam vários perfumes no chinelo. E esse daqui é um deles. Esse Body Splash, pra começo de conversa, quando você borrifa na sua pele, ele te leva pra uma cafeteria. Sabe como uma fragrância que te leva, consegue te teletransportar pra outro ambiente? É isso daqui. O Ray Pendim Vanilla, ele te leva, ele ainda faz você ficar ali de boa. Ele te leva, ele te coloca numa cadeira ali, comendo um pedaço de bolo, Red Velvet, com uma caneca de caputino, bem quentinho, com canela e chantilly. Visualizou comigo? É isso daqui. Ah, a cremosidade que tem aqui, vocês não estão entendendo. É um dos melhores cheiros que eu já senti na minha vida. E eu já tenho 25 anos, só pra você saber, tá? Não parece? Parece que tem 15. Aquelas, né? Gente, Ray Pendim Vanilla, brincadeiras à parte, né? Que eu falo demais. Mas Ray Pendim Vanilla realmente te leva e te teletransporta pra outros lugares, gente. É um cheiro muito gostoso, muito cremoso. É pra quem gosta de perfumes doces, aqueles perfumes bem marcantes, bem cremosos, porque tem essa cremosidade aqui, tá? É um cheiro que fixa, que projeta, ele gruda, gente. Isso daqui gruda. Se você passa na sua roupa, fica ali, ó, o tempo inteiro. No seu cabelo, então, porque eu não passo perfume no meu cabelo. Eu fico borrifando de cima e acaba pegando, né? Então, no cabelo, fica aquele cheiro forte. Então, gente, é um body splash que vale a pena. Você vai pagar aí uns 140 reais, acredito que esteja esse valor, mas são 236 ml. É um cheiro maravilhoso, rala muitos perfumes aí. Então, Bath & Body Works, Victoria's Secret, Native Spa, linha Ecos. Eu falo no geral, gente, pra gente não... Eu gosto muito de defender a nossa perfumaria nacional. Eu adoro a perfumaria nacional, o nosso canal é focado nisso. Mas quando eu trago, assim, com tanta emoção Bath & Body Works, às vezes alguma pessoa pode falar, nossa, ela tá puxando o saco pros importados, mas não é isso, tá, gente? Mas eu tenho que admitir quando um produto é bom. E esse produto aqui, esse body splash, vale a pena, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, conheçam, porque é um cheiro delicioso e vai grudar na sua alma. Um outro que eu trouxe pra nós é um lançamento super recente da Natura. No primeiro vídeo, eu me lembro que eu trouxe o Luna Valentia. E agora eu trouxe o Luna Ilumina. Gente, a Natura não decepciona. De jeito nenhum. Principalmente na linha dos Luna, na linha Parfum dos Luna. Luna Valentia é uma bomba e Luna Ilumina é uma bomba três vezes maior. Eu até comentei isso na resenha pra vocês. Tem uma resenha só dele aqui no canal. Deem uma olhadinha depois com todos os detalhes, tá? Luna Ilumina, ele veio como um dos melhores lançamentos de 2023. 2023, mas vamos lá com calma. Assim como o Luna Valentia, Luna Ilumina não é um perfume bobinho. Ele vai na vibe de perfume de nicho, assim como o Luna Valentia, tá? Então aqui você vai sentir aquela vibe muito potente, muito patchouli, você vai sentir. Aqui não tem musgo, mas eu sinto. É muito engraçado que eu sinto, mesmo o musgo que tem no Luna Valentia, eu consigo sentir aqui. aqui não tem morango, que é o que tem no Luna Valentia, mas tem a maçã verde. Então, gente, é um perfume muito forte, muito potente, tem uma projeção e fixação muito melhor do que o Luna Valentia. Então se você tem o Luna Valentia, você sabe que ele é potente. Coloca três vezes mais, é o Luna Ilumina. É um perfume de mulherão, de personalidade, e gruda, gente. Eu tô sendo muito sincera. Tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui é que ficou grudado tanto em mim quanto nas minhas roupas. São aqueles cheirinhos que você colocou a roupa pra lavar e o cheiro ficou impregnado. Esse daqui, pra vocês terem noção, eu passei ali pra ir trabalhar. Eu até coloquei no meu Instagram, faz pouco tempo isso. Coloquei no meu Instagram, eu saí pra trabalhar super cedo, vocês já sabem disso, pra quem me segue no Instagram sabe disso. Passei, fui trabalhar, eu tava com uma blusa que ela é preta, só que ela é... Sabe aquelas blusas de algodão? Eu estava com esse tipo de blusa, ela era de alcinha, e eu passei ele na minha blusa, borrifei assim, a rodo também, sem pena. E o que que acontece? Coloquei pra lavar, eu gosto muito de roupa cheirosa, muito. Eu não gosto de falar de marcas, mas eu gosto muito daquele amaciante downy, eu adoro aquele amaciante, eu acho que as roupas ficam muito cheirosas. E aquele amaciante, pra quem usa ele, sabe que ele é muito forte, ele tem o cheiro que ele fica exalando, aquele amaciante. E pra vocês terem noção, essa blusa, ela saiu com aquele leve cheirinho do amaciante, só que com esse cheiro aqui do fundo. Aí quando eu fui passar ela pra usar de novo, que eu passei o ferro de passar, subiu aquele cheiro. Quando entrou em contato com o ferro, que subiu aquele vapor, subiu o cheiro dele. Então, gente, são perfumes potentes, mesmo depois que você lavar a sua roupa ali, que você tomar o seu banho, você vai ficar com o cheiro dele. Então, é um perfume que vale a pena, mas não é bobinho, não é aquele versátil, não é nada disso. Ele é potente, ele é um perfume de mulherão, é um perfume de personalidade. Então, prepare o seu olfato para a Luna Ilumina, tá? E se você quiser se aventurar nele aí, ou se você gosta do Luna Valentia e está pronta pra ele, se joga no nosso cupom de desconto lá da Natura, que esse mês está sendo setembro, poli, tá? O link do site sempre fica aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Então, se joga, porque vale a pena. Esse frasquinho é super pequenininho, mas pode ter certeza que é o frasco do poder. Um outro que eu trouxe para nós é um de Dona Primacial. E esse daqui é um cheiro que eu sou apaixonada por ele desde a época do Hypnoric Poison. Vocês sabem que eu gosto do Hypnoric Poison, é o meu perfume da vida. Eu trouxe ele no primeiro vídeo com esse tema e agora eu trouxe o Hypnose Lady. Gente, esse daqui é um contratipo do Poison Girl também da Dior. Pensem o cheiro bom. Para todos esses perfumes é engraçado que eu tenho uma história e parece que eu sou doida, né? Mas, gente, eu gosto de trazer com tanta verdade para vocês as coisas porque eu me decepcionaria muito se alguém me falasse assim, nossa, esse perfume é muito forte e eu sei, eu entendo que pele é de pH mas eu acho que eu ia criar tanta expectativa que eu não gostaria de passar isso para vocês. Então, eu só trago se eu realmente vejo que é super potente. E esse perfume aqui eu também tenho uma história com ele. Uma vez eu fui numa festa e, gente, eu tenho que ser sincera, eu fui numa festa, eu tinha tomado banho de manhã, tá? De manhã para ir, era uma festa super longe para quem sabe eu moro em São Paulo, São Paulo mesmo e eu fui para Guarulhos e eu fui numa festa e eu tinha tomado banho de manhã, eu tinha borrifado a rodo esse perfume aqui, passei muito esse perfume e aí o que acontece? Eu fui para a festa e eu dormi lá e o que que acontece? Quando você vai numa festa e dorme você não toma banho. Tem que ser sincera, você está na casa de outra pessoa, eu acabei bebendo, meu marido também, então a gente não podia vir para casa dirigindo, né? Então a gente ficou lá, não dormia assim, dormi, mas eu fiquei acordada ali a noite toda e gente, eu vim embora no outro dia de manhã, só que eu não tinha tomado banho e esse perfume aqui, ele estava exalando. Gente, esse perfume é muito bom, eu estou sendo sincera com vocês, não brinquem comigo, não zoem comigo, porque aqui é um canal que nós somos amigos, né? Então eu estou falando a realidade para vocês. Ah, Polly, mas você ficou mais de 12 horas sem tomar banho? nesse dia, sim, porque eu não tinha, gente, eu estava na casa de uma outra pessoa, estava numa festa, não tinha como falar assim, ah, me dá uma toalha para tomar banho, se é na casa da minha mãe, da minha sogra, é uma coisa, na casa de amigos, eu não vou fazer isso, né? E eu estava com esse cheiro aqui e pensa num cheiro bom que ficou grudado na minha alma, gente, parecia que eu tinha acabado de tomar banho. Esse cheirinho aqui, ele tem o DNA, assim, não são iguais, mas sabe o hipnóric poison? Aquele amendoado, adocicado, abaunilhado que tem no hipnóric poison, tem aqui também, tá? Só que aqui, ele tem uma vibe floral, é o que diferencia ele do hipnóric poison, só que aquele amendoado, abaunilhado, aquela parte cremosa que tem no hipnóric poison, tem aqui também, hipnóric poison está aqui, e aqui também tem essa vibe, só que ele é mais rosado, tem o floral rosa aqui, então pensa num cheiro gostoso. Então ele é amendoado, ele é rosado, ele tem uma vibe mais delicada, só que não deixa de ser sensual. É um perfume que eu uso em qualquer clima, em qualquer estação, eu não tenho esse problema, mas conheço muita gente que tem problema para usar em dias quentes, tá? Então se você for uma pessoa que você já sabe aí, você já conhece seu olfato, você sabe que ele não é muito legal, não é muito de bem com a vida, tome cuidado nas borrifadas, tá? Eu vou te aconselhar para usar em dias mais amenos, mas é um cheiro muito gostoso, vale a pena e é um contratipo de respeito, tá? O Poison Girl é um perfume muito caro, tá, gente? Eu estou sendo muito sincera, não é um perfume barato, não é um perfume nem que fica na média, ele é muito caro, os perfumes da Dior são caros e a Primacial trouxe com uma similaridade impecável, tá? Então vale a pena. Nós também temos cupom de desconto na Primacial, que é Poliana, tudo em letra maiúscula, tá? Então se joga no nosso cupom, o link do site fica aqui no box de informações ou no primeiro comentário, então se joga porque vale muito a pena. E por último e não menos importante, trouxe para nós um recente da minha coleção, mas que já se tornou um queridíssimo, Animale Sexy. Gente, o Animale, Animale, né, na real, é uma marca de perfume importado, só que, sabe aqueles perfumes importados mais acessíveis, igual Marina de Bourbon? É a vibe que tem aqui, é igual Marina de Bourbon, Britney Spears, aquela linha Fantasy, são perfumes mais em conta, tá? São perfumes importados, só que eles são mais em conta. E o Animale Sexy, ele vai nessa linhagem, pensa em um cheiro gostoso também, e ele é literalmente um perfume sexy, não é só o nome. Eu sinto aqui um caramelo muito potente, é muito caramelo, muita baunilha, ele é cremoso, só que por algum motivo eu sinto uma vibe apimentada, é como se fosse literalmente algo apimentado, só que com uma mistura de bebida alcoólica, como se fosse um rum, não sei se tem rum aqui, tá, gente? Mas eu sinto essa vibe, sabe uma vibe mais quente, mais picante? É o que eu sinto aqui. Com certeza, é um perfume com muita projeção e fixação. Ele não está tão usado, porque ele é novo na coleção, mas eu já usei, e gente, rendeu elogios e grudou na minha roupa. Eu não sei porquê, eu não sei se a minha pele adora perfumes doces, eu sei que eu sou formiguinha, mas acho que a minha pele também é, porque esses perfumes, eles tendem a fixar muito na minha pele, e esse daqui ele é um cheiro muito gostoso, e que eu fiquei muito feliz por ele ter uma ótima projeção e fixação. Realmente tem, gente, apenas experimentem, vocês não vão pagar um absurdo, porque Animale não é tão caro, não é absurdamente caro, como, por exemplo, o da Dior, que eu falei pra vocês. Então, esse daqui é um cheiro muito gostoso. Se você é formiguinha de plantão, só que uma formiguinha que não vai pro lado gourmand, vai praquele lado doce, só que um doce sensual, você vai gostar do Animale Sexy, tá? Vale muito a pena e está disponível lá na BM Imports, tá, gente? Eu sempre falo deles aqui pra vocês, que é uma empresa que vende produtos importados, tem Vitória Secrets, tem Good Girl, tem o Animale lá, então chamem eles no Instagram, eles fazem um precinho bacana, enviam pra todo o Brasil com preços promocionais e realmente vale a pena, tá? Só que esse daqui foi uma grata surpresa, é um cheiro muito gostoso. Realmente vale muito a pena e eu indico muito que vocês experimentem. Agora, tchan, 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 é a vez de vocês. Deixem aqui nos comentários pra mim qual é aquele perfume. vamos colocar desse mês de setembro? Deste mês que grudou na sua roupa aquele perfume que você passou ou que você foi numa festa, vai dizer que você nunca foi numa festa e ficou 12 horas sem tomar banho. Lógico que já ficou, você vai mentir pra mim essa hora? Gente, perfumes ali que você foi na balada, saiu os... Ah, Detal, você foi no Detal? A pessoa foi no Detal? Tenho certeza que ela ficou 10 horas sem tomar banho, porque ela ficou ali de um dia pro outro sem tomar banho, só curtindo o show do Bruno Mars, foi o que aconteceu. Então, se você é baladeiro, se você foi pra uma festa, se você ficou o dia inteiro com aquele cheiro, se você lavou sua roupa e o cheiro não saiu, deixa aqui nos comentários qual foi o perfume que você usou, que você estava usando, que te impressionou pela projeção e fixação. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!